E olha gente, uma casa foi invadida em Paranaíba. Alô, Jean, que história é essa? Parece que a rapaziada desse resolveu entrar na casa pra tocar uma... fazer uma moda de viola? Como que aconteceu aí, mano? Ué! Olá, muito boa noite. Você que acompanha o Pulseira de Prata, vamos com a notícia do setor policial de Paranaíba. De acordo com a ocorrência, compareceu a delegacia, a vítima, o homem de 21 anos, por volta das 13 horas de ontem, informando que, aproveitando a sua ausência, indivíduos arrombaram a porta dos fundos da casa e furtaram do interior objetos pessoais como um violão e um facão. Olha só, até facão o pessoal não estão perdoando, os quais estavam no interior do imóvel. Segundo a vítima, a casa não é devidamente murada e não possui sistema de monitoramento. Após descoberta do furto, procurou a delegacia para registrar a ocorrência.